Olá, eu sou o professor Ney e agora nós vamos falar sobre valorização de pessoas. Para iniciar essa conversa, eu lanço três grandes perguntas ou questões que devemos responder. Primeiro delas, remuneração seria de fato o principal fator de retribuição às pessoas pelo seu trabalho? Nessa pergunta, eu já faço uma afirmação implícita, porque remuneração é um fator de retribuição às pessoas pelo seu trabalho. Fator de retribuição. Muitas vezes, e isso fica mais intensificado no setor público, a remuneração é encarada de uma forma simplista, quase como uma obrigação da organização para com o empregado. Essa obrigação é relativa, ela só faz sentido como retribuição, como contraprestação. É claro que o empregado, o profissional, ele é contratado, ele é admitido em determinada organização e ele tem ali um pacote de atribuições e responsabilidades. Conforme ele for performando, executando as suas atribuições, se ele estiver a contento, a remuneração passa a ser uma obrigação como fator de retribuição. Mas a pergunta aqui, lançada, é se de fato ele seria o principal fator de retribuição. E as pesquisas demonstram cada vez mais que a remuneração, ela é um fator, mas muitas vezes ela, e cada vez mais, acaba sendo encarado não como um principal. Existe, e por isso o capítulo, ele é chamado de valorização de pessoas e não é um capítulo de remuneração. Dentro do conceito de recompensas, que é mais amplo, nós temos ali todo um pacote de recompensas não financeiras. E cada vez mais, as organizações vêm se atentando para esses critérios não financeiros e o quanto esses elementos não financeiros acabam, de fato, valorizando também os profissionais dentro de uma organização. Só para citar um exemplo, no setor público, nós temos aí qual é o grande, um dos grandes atrativos da carreira pública. É a estabilidade da carreira. A estabilidade no setor público seria uma recompensa não financeira. E claramente aqui nós não estamos falando de um aspecto remuneratório. A segunda pergunta, que vale a pena ser feita para explorarmos esse capítulo de valorização, seria o quanto a remuneração, de fato, garante uma atração e uma retenção de profissionais. Pesquisas, tanto ligadas no campo econômico quanto ligadas ao campo da psicologia, vêm comprovar para a gente que a remuneração, ela executa ou ela gera uma motivação imediata, a curto prazo. Mas essa motivação, ela vai se diluindo e se suavizando ao longo do tempo. Então, uma boa remuneração ou uma remuneração justa, ela atrai e retém no curto prazo. Mas conforme o tempo vai passando, esse efeito vai se perdendo. Agora, o reverso da medalha, ele não é exatamente a mesma coisa. Uma má remuneração, ou melhor, uma remuneração injusta, ela é prejudicial não apenas no curto, mas no longo prazo. Quanto mais essa remuneração injusta se perdurar ao longo do tempo, maiores serão os fatores de desmotivação do profissional. A lição que fica, então, é que muito mais do que se atentar a conceder boas remunerações e remunerações gradativas e constantes, é eu me preocupar, como organização, de conceder um pacote remuneratório justo, vislumbrar ali toda a minha população e entender que não existem injustiças ocorrendo. E trabalhar com um olhar de recompensas não financeiras como pacote complementar e bastante relevante para a valorização de pessoas. E a terceira pergunta que deve ser feita e que nos traz aí um olhar diferenciado a esse tema, é o quanto as decisões de remuneração são facilmente revertidas. E a resposta é que não, não são facilmente. As organizações geralmente demandam um tempo para reverter uma má decisão em gestão de massa salarial. devido a vários elementos, muitos deles normativos, jurídicos, a irredutibilidade salarial é um deles. Qualquer decisão, má decisão em remuneração, ele é apenas contornado ao longo do tempo. Aqui a gente pode tomar como exemplo um caso hipotético. Podemos agora explorar o capítulo com uma pergunta-chave. Quais critérios devem ser utilizados para diferenciar as pessoas? Eu contarei agora um caos para vocês. Um fazendeiro que tem ali a sua produção de área semanal e conta com uma ponte ligando a sua fazenda até a cidade, ele tem ali a ponte destruída devido a uma tempestade e ele precisa reconstruir essa ponte. E contrata 20 profissionais para essa construção e ele estima ali 4 semanas para essa execução da obra. Ao longo da segunda e terceira semana, ele percebe que a ponte ainda está sendo construída e 50% apenas feita. E ele resolve contratar mais 10 profissionais para se trabalhar na quarta e última semana e confeccionar essa ponte. Ao fim das quatro semanas, essa ponte foi construída e esse fazendeiro consegue fazer o escoamento da sua produção. No dia seguinte a essa construção, ele chama os 30 profissionais que foram envolvidos nessa construção para fazer o pagamento desses profissionais. Chega o primeiro profissional, ele pede para que se faça uma fila indiana. O primeiro profissional, ele paga ali mil dinheiros. Vamos colocar aqui um valor absoluto. Ao segundo mil, ao terceiro mil, ao décimo nono mil, ao vigésimo mil, ao vigésimo primeiro, que são ali, começam os profissionais que trabalharam apenas uma semana, na quarta e última semana. Ele também paga mil e até o trigésimo ele paga mil. Ele pagou mil para os 30 profissionais. Isso é ou não é justo? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender quais critérios na cabeça desse fazendeiro ele utilizou para diferenciar as pessoas. Naturalmente, se ele fosse por um critério temporal, tempo trabalhado, a tendência seria dizer que esse pagamento foi injusto, porque tivemos naturalmente 20 profissionais que trabalharam por quatro semanas e dez profissionais que trabalharam por apenas uma semana. Agora, se a gente, e propositadamente o caos, ele vem incompleto para gerar essa reflexão e essa crítica, se a gente entendesse que foi graças a esses dez últimos profissionais que a ponte de fato foi construída e graças a essa quarta semana com esses dez profissionais a execução da obra foi feita, parece justo esse pagamento ou talvez ele poderia até ter feito um pagamento diferenciado a maior para esses dez últimos profissionais. O ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção é que antes da gente avaliar justiça na valorização e na diferenciação das pessoas, é preciso a gente entender quais são os critérios utilizados nessa diferenciação. num modelo remuneratório, num modelo de valorização de pessoas, que critérios foram utilizados para se desenhar as premissas desse modelo. Bom, para diferenciarmos pessoas, nós conseguimos vislumbrar a agregação do seu valor para a organização sob duas formas, um olhar qualitativo e um olhar quantitativo. O capítulo 4, ao explorar os tipos de avaliações existentes em gestão de pessoas, exploram esses dois olhares. O olhar qualitativo é o olhar do como o profissional executa o seu trabalho, as suas atribuições diárias. Ele acaba tendo um enfoque em desenvolvimento, níveis de complexidade, e acaba tendo como consequência natural a remuneração fixa. E o olhar quantitativo é o que e o quanto o profissional produz. Tem um olhar objetivo para resultados e metas, e uma consequência natural, nesse capítulo aqui de valorização, em remuneração variável. Para explorarmos esse conceito de diferenciação de pessoas, ou os tipos de diferenciação, os critérios utilizados, utilizemos agora um outro caos. Nesse momento, vocês são ali do alto escalão de uma organização e chegam ao fato dos senhores a seguinte situação. Um gestor ali, e ambos os gestores são ali de confiança e escolhido por vocês, um gestor de uma unidade ali produtiva, Fabril, ele errou em um milhão de reais. Ao comprar uma máquina da Alemanha, essa máquina prometia um incremento e uma maior eficiência na produção, um aumento da produtividade, por isso esse gestor comprou, entre custos de logísticas e o custo da máquina de instalação, ele investiu um milhão de reais, e ao chegar no site Fabril, essa máquina se mostrou incompatível com aquele site, de modo que ela não pôde ser revertida, essa compra, e não pôde ser vendida nem como sucata, esse gestor Fabril perdeu para a organização um milhão de reais. Na mesma semana, chegou o conhecimento de vocês que o gestor de RH responsável pelas negociações coletivas com o sindicato, e já brifado anteriormente pela área ali de remuneração, de projeção da massa salarial, ele foi brifado que na negociação coletiva ele poderia conceder um aumento de 0,5%, quase como apenas reposicionando a inflação do período, e a negociação foi bastante dificultosa, foi bastante aguerrida, e ele não conseguiu se limitar àquele aumento pretendido, e ele deu um aumento além desse 0,5%, o que gerou uma perda de um milhão de reais. Nesse momento, vocês precisam decidir e exonerar da posição de confiança um desses gestores. Quem vocês exonerariam, tirariam da posição de confiança? O gestor Fabril ou o gestor de RH? Essa pergunta, na verdade, ela não tem uma resposta única, e ela tem algumas pegadinhas. Essas pegadinhas são propositais e nos ajudam a explorar a mensuração de agregação de valor, e que critérios eu tenho em minha mente para diferenciar as pessoas. Se nessa organização, e vocês fazendo parte do alto escalão, tem nesse momento o desejo e tem toda uma transformação cultural de se enfatizar desenvolvimento, encarreiramento, explicitar que existem níveis de complexidade, júnior, pleno, sênior, a decisão talvez seja pela exoneração do gestor Fabril. Por quê? Ambos eram gestores, ambos estavam no mesmo patamar de complexidade. E o erro do gestor Fabril, em termos de complexidade, ele é muito mais grave do que o erro do gestor de RH. O gestor Fabril, ele errou numa compra básica, ele teve todo um tempo para se programar a essa compra, e ele errou em algo que talvez a gente não espere, ou a gente aceita, o erro de um estagiário. Ele errou numa complexidade muito mais grave que o RH. Agora, se o condicionante, o critério para avaliar quem eu deva exonerar seja uma questão financeira, de custo, talvez eu devesse optar pela exoneração do gestor de RH. E aí eu trago aquela característica ressaltada no início da nossa conversa, neste capítulo. As mudanças numa má decisão em remuneração na massa salarial, elas não são rapidamente revertidas. Esse gestor de RH errou em um milhão de reais e foi propositadamente, eu não disse se esse erro vai gerar um erro mensal na folha, um erro semestral ou um erro anual. Mas o fato é que ele errou, ele concedeu um aumento remuneratório, e esse aumento vai se repetir ciclicamente. Seja esse erro semestral, seja esse erro anual, ele não errou apenas uma vez em um milhão de reais. Esse erro vai ser repetido quantas vezes eu tenha que pagar e honrar essa massa salarial. Perceba, então, que é importantíssimo eu definir e clarificar qual critério eu estou utilizando para diferenciar pessoas. Com base nessa definição clara, aí eu posso passar a fazer algumas avaliações e algumas diferenciações. Por fim, para finalizar essa nossa conversa e deixá-los aí com essa leitura agradável, vale ressaltar que os sistemas de recompensas, eles têm alguns resultados esperados, algumas expectativas ali de resultados. O equilíbrio interno e externo da organização, esse sistema de recompensas, quando bem desenhado, garante esse equilíbrio, estimular, logicamente, o desenvolvimento, quando eu permito que nessa evolução em step, seja na remuneração fixa, com os movimentos de progressão e promoção, seja a concessão de parcela da remuneração variável, eu estou estimulando ali um desenvolvimento contínuo e gradativo. Atração e retenção de pessoas, com todas as ressalvas que já feitas no início da nossa conversa, disseminar valores e objetivos, o pacote de recompensas, ele comunica valores e objetivos. É preciso que tenhamos essa consciência. Controlar custos com o pessoal, essa gestão da massa, ela também é importante para esse controle orçamentário. Estimular o comprometimento, como já dito, delegar decisões e propiciar esse sistema de delegação cinérgico e recompensar a contribuição. Para finalizar, é importante a gente ressaltar o conceito de meritocracia. E esse conceito de meritocracia, ele é vislumbrado não apenas neste capítulo 6 de valorização, mas também em vários outros capítulos do livro. Ele é um conceito sistêmico. A meritocracia nada mais é o reconhecimento de um indivíduo pelo seu desempenho, pelo seu mérito, pela sua performance profissional. E esse destacamento desse indivíduo, seja positivamente, seja negativamente, exclusivamente pelo seu mérito, cada vez mais organizações privadas e públicas vêm se utilizando dessa premissa. Muito obrigado e tenha uma boa leitura.